Um professor em Belo Horizonte, ele dependendo da nota, da prova que ele dava, ele punha uma carinha da Gretchen, né? Olha que bárbaro, 6,6 é uma carinha, olha só, muito séria, qual é a cara risonha, 8,3, olha aí, ele colava na prova, a de 4 ela chorando. Mas eu achei genial, então, dia 23, dia 24 que eu vou estar fazendo show em Belo Horizonte, faço questão de conhecer esse professor, eu quero conhecer ele, quero agradecer pela propaganda e quero saber por que ele escolheu eu, pra dar as notas. É a ídola, não é, cara? Com certeza, a cara de Gif. Mas ninguém tem cara de Gif como é? Mas ninguém tem cara de Gif como é? Imagina, é a rainha do Gif.